Pois é, torcedor, mesmo com a presença ilustre de um grande ídolo do Peixão, o Santos não consegue sair de um empate contra a fraca equipe do Aldax italiano. E agora nós estamos em segundo lugar no grupo. Nós iremos falar sobre isso, sobre os números da partida também. E eu me pergunto se o Odair Helman realmente é o técnico a dar continuidade a este trabalho para o restante da temporada e irei apresentar números agora mesmo para vocês após o recadinho do nosso anunciante. Iremos falar também sobre o já já eu volto do Neymar para o Peixão. Recadinho do nosso anunciante, fique ligado apenas 10 segundos. Jogos ao vivo. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. Pagbet. Acertou. Tá pago. Esse vídeo tem um oferecimento da Pagbet. Se você ainda não se cadastrou, se cadastre aí através do link que está na descrição do nosso vídeo. A Pagbet é o seu mais novo site de apostas esportivas, onde você pode estar se dando bem com apenas R$ 1. Além de estar fazendo saques rápidos via Pix, você também pode estar acompanhando os resultados do futebol mundial através do aplicativo. Então não perca tempo. Se cadastre agora na Pagbet. Fechou, pessoal? Bom, vamos falar primeiramente do Neymar. Vamos falar de coisa boa, né, pessoal? Ontem o craque esteve presente no empate do Peixão contra o Aldax italiano. E essa presença deixou o torcedor com aquele gostinho de volta logo, Neymar. E ele deixou bem claro, já já eu volto. Então volta logo aí, Neymar, porque a torcida está aguardando tudo que você deixou escrito na parede naquele dia que você saiu do Peixão, a torcida não esquece. Então vamos aguardar o retorno. Já já eu volto. Foram as palavras do Neymar, tá, pessoal? Bom, mas vamos falar da partida, né, pessoal? O Santos, infelizmente, empatou e ficou aí em segundo no grupo, né? Só que eu vou apresentar alguns números para vocês agora mesmo, tá? Se você assistir aos melhores momentos, realmente o Santos foi quem conseguiu as melhores ações na partida contra o time do Aldax. Em relação a finalizações, o Santos conseguiu duas chances claras de gol com o Marcos Leonardo, uma com o Lucas Lima, uma com o Soteudo, uma com o Natan e uma com o Lucas Pires, né? Fora os lances de perigo que o Santos apresentou, onde a bola não foi em direção ao gol, tá, pessoal? Então acho que o Santos, sim, foi melhor na partida. Porém, a falta de pontaria do Marcos Leonardo tem deixado a torcida sem paciência e tem deixado o Peixão sem vitórias, né, pessoal? Será que o Santos não está treinando situações adversas da partida? Por exemplo, sair atrás no placar, retranca do adversário. Será que o Santos não treina essas situações para poder se sair bem delas? Bom, tudo indica que não, tá, pessoal? Porque ontem o Aldax italiano fez uma retranca contra o Santos. O Aldax italiano que não finalizou uma vez só dentro do gol do Peixão, né? Apresentou, sim, alguns momentos de perigo, mas o Santos dominou a maior parte do jogo, tendo 59% de posse de bola. Só que posse de bola sem agredir e sem uma boa finalização não ganha jogo, né, pessoal? Então, esse é um dos problemas que eu vejo em ter o Odair Hellman como técnico do Peixão. Será que os treinamentos dele preveem situações incômodas dentro da partida? Tudo leva a crer que não. Então, para mim, o Odair Hellman não deve permanecer mais à frente do Peixão. Diversas vezes eu tentei levantar o astral de vocês, falando que o time é bom, que vai melhorar e tudo mais. Mas, infelizmente, eu não posso levar mais isso para vocês. Infelizmente, se o Santos permanecer com o Odair Hellman à frente como treinador, eu não vejo evolução por parte desta equipe, não vejo evolução por parte destes meninos que acabaram de subir para o profissional. Então, a nossa diretoria tem que tomar uma atitude imediatamente, aproveitar a janela de transferência que se abre em junho e trazer jogadores pontuais, porque do jeito que está, vou ser bem sincero para vocês, Série B é logo ali, tá bom? Deixa nos comentários aí o que vocês acham sobre essas situações, o que vocês acharam da presença do Neymar na Vila Belmiro e o que você acha que vai acontecer com o Santos na temporada de 2023. Será que o Santos consegue melhorar este time sem trazer grandes reforços? E com o Odair Hellman, vocês também acham que seria o momento da nossa diretoria repensar na sua escolha técnica? Quem vocês acham que seria melhor para o Santos a esta altura da temporada? Deixe nos comentários. Espero que vocês tenham gostado aí de mais este vídeo, um forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fui.